Essa parte aí pra gente... Quando as terminadas batideras e fungos, partes das células e do organismo farão parte dos compositores, recompositores e outros. Essa parte? Sim. Ah, então falei. Professor, essa parte será transformada em água, sais minerais e gases que são dissolvidos no solo. Não vai dar certo. Não vai dar certo.